Música O nosso convidado de hoje do Alerj Entrevista é o deputado pelo PL Douglas Ruas. Douglas tem 34 anos, é bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. No ano passado, Douglas foi eleito com quase 176 mil votos e exerce o primeiro mandato como deputado estadual na Alerj. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerj Entrevista. Vicente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a TV Alerj, que tem feito um brilhante trabalho, dando voz aos mandatos dos deputados, dando oportunidade de a gente estar cada vez mais próximo da população durante a atuação parlamentar. Muito obrigado, Vicente. Deputado, o senhor já tem um DNA político, né? É filho do prefeito São Gonçalo, o capitão Nelson. O senhor já exerceu vários cargos no município. Eu queria que o senhor me contasse um pouco sobre essa atuação, essa trajetória lá em São Gonçalo. Olha, Vicente, eu acompanho meu pai, eu ainda adolescente, comecei a acompanhar meu pai na sua primeira campanha eleitoral, lá em 2004, e vendo toda a atuação dele no serviço público, certamente foi o que me inspirou também a entrar para o serviço público. E eu o fiz a primeira vez através de concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Depois fui tendo as minhas oportunidades nos cargos de gestão. No Poder Executivo, eu fui subsecretário de trabalho na cidade de São Gonçalo. Depois fui superintendente do INEA, já no estado do Rio de Janeiro. E o último cargo no Executivo foi de secretário de gestão integrada em projetos especiais na Prefeitura de São Gonçalo, onde eu tive a oportunidade de estar à frente da elaboração de vários projetos que vêm transformando a cidade de São Gonçalo. E também na atribuição de capital e recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal. E foi através dessa parceria com o governador Cláudio Castro que a gente conseguiu tirar do papel muitos projetos que vêm melhorando a vida das pessoas no estado do Rio de Janeiro e também em especial lá na cidade de São Gonçalo. O senhor é casado, né? Já tem uma família constituída. Conta um pouco dessa sua história pessoal, né? Olha, Vicente, eu sou casado com a Mariana. E ano passado nós fomos presenteados com o nosso maior presente, que é o nosso filho Miguel, que tem hoje um ano e três meses. Eu conheci a Mariana ainda adolescente, fomos criados no mesmo bairro, no bairro do Pacheco. E temos uma relação aí que já passa dos seus 15 anos. E há exatos cinco anos nós somos casados oficialmente, mas a gente já tem um relacionamento aí entre namoro e noivado e casamento de mais de 15 anos. O senhor fez o concurso da Polícia Civil, né? Isso foi o quê? Uma paixão? Ou foi uma sugestão da sua família, do seu pai? Como é que foi? Olha, Vicente, o meu pai é policial militar e certamente me inspirou muito essa vocação pelo serviço policial. E eu cursei uma faculdade de direito justamente para poder ingressar na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por vocação. E hoje eu estou tendo a oportunidade, como deputado estadual, de estar atuando junto ao governo do Estado, sempre buscando a valorização dos profissionais da segurança pública, os equipamentos necessários para que a polícia possa desempenhar o seu trabalho e oferecer à população do Estado do Rio de Janeiro uma maior sensação de segurança pública. Essa tem sido uma bandeira sua dentro da Alerje, enfim, nessa área de segurança, que o Estado do Rio sempre tem uma carência muito grande de projetos, enfim. O que o senhor tem apresentado na Alerje em relação a esse tema? Olha, a segurança pública sempre vai ser uma prioridade do Estado do Rio de Janeiro e tem sido assim na gestão do governador Cláudio Castro. Nos últimos três anos nós recebemos muito investimento na área de segurança pública. Isso fez com que os números de criminalidade, os índices de criminalidade reduzissem bastante nos roubos de rua, nos roubos de carga. Então, isso mostra que o investimento em segurança pública traz bons resultados e a segurança pública é fundamental para que o Estado do Rio de Janeiro possa se desenvolver economicamente, para que a gente possa atrair novos investimentos. Então, sempre há uma pauta prioritária. Eu tenho batido muito na tecla, Vicente, na importância de nós repactuarmos o regime de recuperação fiscal, principalmente para tirar as a margem do que diz respeito à oferta de concursos públicos, principalmente na área da segurança pública. Pelo que eu pesquisei, deputado, sobre a sua trajetória, o senhor teve uma atuação muito importante na elaboração de projetos, de captação de recursos e um papel muito importante na interlocução entre o município de São Gonçalo e o governo do Estado do Rio. Como é que foi essa experiência para o senhor? Essa experiência começou como secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais na Prefeitura de São Gonçalo e eu tenho certeza de que agora, como deputado estadual, a gente vai poder incrementar ainda mais essa parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de São Gonçalo e quero estender também essa minha atuação para outros municípios. Os municípios precisam muito da ajuda do governo do Estado, mas carecem de projetos. Então, eu quero, com essa minha experiência, contribuir com outros municípios, orientar para que os municípios possam formar equipes técnicas e conseguirem captar os recursos junto ao governo do Estado. Graças ao seu empenho e dedicação às causas de São Gonçalo, o senhor conseguiu ser eleito, como eu disse, com quase 176 mil votos, sendo o segundo deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro. É uma senhora história, né? Sim, a população de São Gonçalo me presenteou com essa votação histórica dos 175 mil votos, 149 mil foram na cidade de São Gonçalo. Então, eu fico muito feliz pelo reconhecimento da população, pelo trabalho que a gente desempenhou à frente da Secretaria de Gestão Integral e Projetos Especiais, numa parceria com o prefeito Capitão Nelson. E eu tenho trabalhado muito para corresponder à altura, à votação dessa eleição de 2022, para que a população possa ter a sua expectativa alcançada. E a gente sabe que isso passa pelo trabalho aqui na LERJ, na destinação dos recursos para a cidade de São Gonçalo, para que o governador Cláudio Castro possa continuar a promover toda essa transformação no Estado do Rio de Janeiro, em especial na cidade de São Gonçalo. Deputado, como é que está sendo o seu convívio dentro da LERJ, um universo totalmente novo na sua vida, né? Olha, realmente tem sido uma experiência nova, é a minha primeira oportunidade no Legislativo, mas a gente tem tido uma ótima convivência com os pares aqui na casa. O nosso presidente Rodrigo Bacelar tem conduzido de uma maneira muito bacana, que deixa os parlamentares trabalharem, tem dado todas as condições para os deputados exercerem o seu mandato, exporem a sua opinião e debaterem de forma democrática dentro do Parlamento Fluminense. Então, acho que a gente vai ter muito para contribuir com a população do Estado do Rio de Janeiro sob a presidência do Rodrigo Bacelar. Eu vi uma postagem do senhor numa rede social em que o senhor diz que o seu pai é a sua maior referência, né? Nos momentos mais difíceis de decisão aqui na LERJ, o senhor recorre muito a ele, a experiência dele, a trajetória dele? Olha, eu converso muito com o meu pai, a gente fala quase que todos os dias. Eu sou aqui um representante do município de São Gonçalo e preciso estar sempre em contato com o prefeito para que a gente possa entender quais são as necessidades do momento e buscar, através dos instrumentos legislativos, a solução para ajudar o município. E o meu pai teve uma experiência aqui na Assembleia, durante um ano e dois meses como deputado e certamente tem contribuído muito a essa experiência, as orientações. Foi assim a minha vida toda e não vai ser diferente aqui nessa atuação, sempre tendo como referência o meu pai, que é o prefeito, o capitão Nelson. Muitas vezes o eleitor, as pessoas têm uma falsa ideia de que o deputado assim que é eleito, ele acaba não voltando mais na sua área de atuação e tal. O senhor vai muito lá, o senhor procura reconhecer os problemas, enfim, conversar com a população. Como é que tem sido essa sua atuação? Vicente, eu moro em São Gonçalo desde que nasci, permaneço morando lá. Então, todos os dias eu durmo e acordo na cidade de São Gonçalo e tenho enfrentado essa rotina aí com muito vigor, com a certeza de que estamos no caminho certo para melhorar a nossa cidade. E eu tenho frequentemente atravessado a ponte Rio-Niterói para vir para a Leste, para ir numa secretaria de Estado e eu volto para São Gonçalo, mas às segundas e sextas eu tenho me dedicado exclusivamente à cidade de São Gonçalo, tendo em vista que a gente não tem sessão aqui na Leste. Então, eu tenho aproveitado esses dois dias e mais o final de semana para cumprir as agendas lá no município, para estar perto da população, ouvindo as necessidades, ouvindo as necessidades do prefeito, para que a gente possa buscar as soluções junto ao governo do Estado e aqui através dos instrumentos legislativos que nós dispomos na Assembleia. Qual é o papel do deputado para uma cidade, principalmente quando ele sai dessa cidade e traz os seus problemas para dentro da Leste, para tentar recursos junto ao governo do Estado? Como é que é esse papel do deputado? Olha, Vicente, eu vejo o deputado como um atuante no seu município. Ele consegue estar mais próximo da população, enxergar os problemas, as necessidades. E a gente pode utilizar, através do mandato, uma forma de expor ao governo do Estado o que aquela cidade está precisando, o que aquele bairro está precisando, o munícipe como um todo. Então, é dessa forma que eu vejo a atuação em favor das pessoas de São Gonçalo e de outros municípios que também fazem contato com o nosso mandato através das redes sociais, dos nossos telefones. E a gente sempre busca uma solução para esses problemas junto ao governo do Estado. Deputado, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e, na volta, a gente continua o nosso bate-papo sobre a sua trajetória política. O Alerjo Entrevista volta já já!